Para você ligado na Globo, atenção redobrada, porque a bola vai rolar nesse clima. Maracanã com um grande público, o cenário muito bonito. Bola para em jogo, para você ligado, ligado na Globo. É jogo para você acompanhar com muita atenção. Interessante saber como é que vai se comportar nesse jogo. Pedro faz o passe mais longo, foi bom o passe. Éder. Pedro. Acabou fazendo uma falta mais dura. É o tipo da falta que o juiz não perdoa. Para fora! E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. Termina 0 a 0, o primeiro tempo. Primeiro tempo duro, difícil como ia ser. Mas tudo igual no zero. Voltamos já. Continue ligado, o futebol na Globo. Aqui é emoção. Bola em jogo, começa a segunda etapa. Foi boa a bola, hein? Jogou em cima do adversário e perdeu o lance. Pensa, pensa, estica a bola. Ayrton. Recebe de volta. Pita o ar.